Olá, sou Joel da Silva, professor do Departamento de Tecnologia da Informação da Universidade Federal de Santa Maria, Campus Frederico Westphalen, e estou aqui para falar um pouco sobre a plataforma Alimento de Origem, que foi desenvolvida em parceria com a DMAO, Agência de Desenvolvimento Médio Alto Uruguai, com sede aqui em Frederico Westphalen, e que tem sido parceira da Universidade para a elaboração e execução de projetos desde sua fundação em 2013. A plataforma Alimento de Origem foi desenvolvida com base em estudos realizados no arranjo produtivo local aqui da região e também para atender a legislação vigente, no caso da raciabilidade de produtos de origem vegetal. A plataforma conta com três módulos atualmente, o módulo SIM digital, que atende as regras de negócio da inspeção e formalização de agroindústrias de produtos de origem animal. O módulo rastreabilidade, que atende todas as necessidades do cadastramento e rastreamento de produtos de origem vegetal, onde os produtores podem criar lá os seus cadernos de campo, podem gerar as suas etiquetas, fazer as suas expedições, enfim, todos os procedimentos necessários para o atendimento da legislação. E o módulo vitrine, que é o módulo onde os produtores agroindústrias podem utilizar para criar seu catálogo de produtos que ficam disponíveis na internet para os consumidores acessarem. A gente sempre buscou disponibilizar uma forma de comercialização dos produtos da agroindústria familiar via internet e com a pandemia agora do coronavírus, com essa necessidade de diminuir o fluxo de pessoas, com a necessidade de isolamento, enfim, com todas essas dificuldades causadas no Brasil e no mundo pela pandemia, resolvemos intensificar aí o desenvolvimento e disponibilizamos nessa semana uma nova funcionalidade, que são as centrais de comercialização, onde as associações e cooperativas podem disponibilizar seus produtos para a venda via internet. Nesse sentido, estabelecemos uma parceria com a Cooperbil, uma cooperativa aqui da região do Médio Outro Guai, no município de Seberi, e lançamos o projeto Feira em Casa, agora Feira em Casa, onde a cooperativa disponibilizou seus produtos na plataforma e já podem ser adquiridos pelos consumidores. A princípio, a cooperativa realizará a entrega em três municípios aqui da região, o município de Federico Westphalen, Seberi e Itacoara do Sul do Sul, mas a ideia é ampliar a quantidade de municípios e também a quantidade de produtos. Sentimos a necessidade de fazer esse lançamento rápido em função do contexto, mas a ideia é continuar trabalhando nos próximos dias, melhorando as funcionalidades do sistema e também auxiliando as cooperativas que desejam comercializar seus produtos via internet, para que consigam manter os produtos dos seus associados no comércio e também para que os consumidores tenham essa comodidade de adquirir os produtos sem sair de casa. Nós convidamos todos a conhecer um pouco mais do projeto na prática, acessando a plataforma através do endereçoalimentodeorigem.com.br. Os residentes em Frederico, Seberi e Itacoara do Sul já podem realizar seus pedidos. A Cooperville está fazendo as entregas inicialmente, entregas semanais, todas as sextas-feiras. Então, você pode fazer seu pedido até na quarta-feira. Se você fizer o pedido até na quarta-feira, você receberá na comunidade de sua casa na sexta-feira. Então, essa é uma nova funcionalidade e é uma experiência que a gente está realizando aqui na região. É sempre no intuito de auxiliar os produtores, as cooperativas, as associações e, obviamente, contribuir para o desenvolvimento regional. Ficamos à disposição. Qualquer dúvida, sugestão ou crítica será bem-vinda. Um abraço e até mais.